De volta com o nosso Você Bonita e olha, o programa hoje tá muito legal. Meninas, vocês curtem maquiagem muito? A gente também. Agora, truque de maquiagem é muito legal e é importante que a gente saiba exatamente o momento de usar. Minha equipe descobriu que existem vários tipos de rímel, que a gente pode brincar com essas máscaras de cílios, deixando o olhar mais bonito, um olhar mais aberto ou mesmo dando um charme. Eu acho que uma maquiagem sem cílios não tem graça nenhuma. Sem cílios não, sem máscara de cílios não tem graça nenhuma. Valoriza muito a maquiagem, mesmo que você esteja só com uma pele e com um rímel. Então a gente vai aprender o que a gente pode fazer pra deixar esse olho mais bonito. Sabe quem vai contar tudo pra gente hoje? É ela que é a maquiadora, Patrícia Lopes. Oi, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Adoro quando você vem. É um prazer mesmo. Ai, descoladíssima. Adoro as suas dicas, adoro quando... Enfim, você vem contar pra gente aí, dividir esse seu conhecimento. As novidades do mundo da maquiagem. Quem é a nossa primeira modelo? Essa é a Ana Flávia. Oi, Ana Flávia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Que linda a Ana Flávia. A Ana Flávia já tá maquiadinha, mas tá sem rímel. Isso, sem rímel. Antes da gente começar, então, a demonstrar esse rímel, explica um pouquinho. Rímel é diferente? Pra mim, todos os rímel eram iguais. Então, antigamente era. Agora a gente resolveu, ah, vi a dica de maquiagem no Você Bonita, vou lá e escolher o rímel pra fazer minha maquiagem em casa. Entendi. Chega lá, mil opções. Mil opções de rímel. Porque, então, assim, a gente pode ter um rímel pra abrir mais os cílios, um rímel pra, de repente, crescer esses cílios. A gente vai conhecer aqui uma variedade, assim, esses são, e cada um é diferente do outro. Eu tenho aqui um, dois, três, uns sete rímel, um diferente do outro e cada um tem uma função. Alongar os cílios, dar volume, fixação. Então, a gente não tá falando de marcas, na verdade. Não. As marcas, é, claro, todas elas hoje vão ter essa variedade. O que a gente tem que priorizar é o tipo. O tipo. Escolher o tipo certo. Qual é o seu objetivo? Você tem os cílios curtos? Eu quero alongar. Então, eu tenho o produto certo pra isso. Eu tenho poucos cílios, na verdade. Eu quero dar volume. Então, eu tenho o produto certo pra isso. E a gente vai ensinar todos os truques agora qual é o certo. Qual é o cílio, a máscara de cílio certo. Então, só um minuto. Gigi, você quer me emprestar? Deixa eu ver. Chegou um colar novo pra gente tentar aqui pra ver se fica bom. Mal morei total. Que louco assim. Vamos ver. Esse laranja é bonitão. Vamos ver. Deu esse, Galdino? Você acha? Tá batendo? Se bater, você me avisa. Não é pra dar um colorido. Deu certo? Então, tá bom. Vou ficar com esse pra eu não ficar chateada sem colar hoje na parte. Vamos lá. Primeiro, o que você quer demonstrar? Qual rímel a gente vai usar? Bom, vamos usar um super diferente. Você vai mostrar pra mim. Tá, Carol? Tá bom. Vamos lá. É esse daqui. Que ele tem o pincelzinho em forma de uriz. Ai, que gracinha. Nunca vi. Tá. O que faz, então, este rímel com esse pincelzinho bonitinho e diferente? Esse pincelzinho em forma de uriz, que a gente chama, ele facilita a aplicação porque você pode aplicar em qualquer direção. Então, não vai nenhuma parte dos seus cílios vai ficar sem o rímel. Até naqueles cantinhos que você acha que não vai alcançar, esse pincel alcança. Embaixo também ou embaixo não? Embaixo também. Embaixo também, só que tomar um pouquinho de cuidado pra aplicar pra não acabar borrando. Entendi. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos demonstrar aqui. Fica à vontade. Olha só que legal. Estou aprendendo essa dica. Isso. A gente vai escolher o rímel certo. Então, tá vendo? Ele chega. Se você quiser aplicar assim, pode aplicar deitada. Pode. Que fácil, né? Todo jeito você pode aplicar e ele é legal que dá uma curvatura importante aqui, ó. E eu já achei que já abriu. Não grudou. Já abriu. Eu acho legal. É difícil não grudar, né? E a gente fica bonito abertão. Quem tem poucos cílios, porque existem mulheres com mais simples, mulheres com poucos cílios. Ele é legal? Ele também é legal. Mas tem um que é melhor aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tá. Dá pra ver a diferença? Vou ver a diferença de um olho e do outro. Ela tem um olho claro. Dá pra ver total. Ela tem um olho claro e ficou um pouco irritado, mas... Olha que lindo isso. Abertinho. Gostei. Então, quem quiser optar... Vou aplicar embaixo um pouquinho. ...por um rímel. Ah, é. Vamos mostrar embaixo também, que embaixo é legal. Embaixo é difícil de aplicar o rímel. É só ficar bem leve. Sabe o que eu gostei? Porque a pontinha dele é tão pequenininha que não borra. Não, não borra. Né? Não borra nada. Pronto. Que ideia ótima, Paty. Olha a diferença de um olho para o outro com rímel e sem rímel. Impressionante, né? Mesmo maquiada, né? Parece que um olho sempre tá faltando e o outro tá completo. Não, o rímel completa mesmo. No outro olho dela, você vai querer mostrar outro exemplo? Vamos mostrar sim. Então, vamos. Já que ela tá com uma maquiagem azul, nós também temos os rímel coloridos, né? Aqui, ó, um rímel azul. Rímel azul. Qual é o objetivo do uso de um rímel azul? Sempre. Bom, eu sou suspeita pra falar de cores, né? Eu adoro cores na maquiagem, no cabelo. Então, às vezes, se você quiser fazer um degradê de tons, no caso ela tá com uma maquiagem azul, a gente vai passar o rímel azul ou mesmo só pra dar uma graça no tom. Ah, ele dá um tchanzinho, assim. Dá um tchan, diferente. Entendi. E pode ser usado só à noite ou pode usar de dia? Pode usar de dia também, tá? Não tem problema. Agora vai chegar a primavera? É. Não sei se o pessoal já viu as tendências, que são cores, gente. Essa cor que você tá de colar tá linda. É, o laranjão. A Adria aceitou, Adria, nossa figurinista. Eu falei, pega de colar rápido, vamos achar o colar que não bate, ó. Eu gostei dele também. Legal. Vamos lá aplicar. Vamos lá. Então, agora é o momento de usar e abusar das cores. Então, agora a gente tá fazendo o outro com o rímel azul. Além do azul, tem outras cores, Paty? Tem, eu trouxe o roxo também. Depois a gente passa na outra modelo. Tá. Obrigada, Fabi. É isso aí. Muito bacana. Ih, ficou legal mesmo. Mas assim, não dá um efeito assim, ah, chegueizão. Não. Fica desconto. A gente acha que dá, mas depois, é lógico. E quanto mais chamativo você quer o rímel, mais camadas você passa. E com o olho pretão, dá pra usar o colorido? Dá pra usar também. Só que tem que tomar cuidado, assim. Eu não testei, mas eu acho que deve ficar bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bem pertinho dela. Menina, ficou legal demais esse rímel azul. Deixa eu tirar o cabelinho assim, só pra vocês verem, ó. Ficou bacana, gostei. Achei chique. Gostei, aprovadíssimo, Paty. Então, essa é a opção pra quem quer ficar com um rímel colorido. Rímel colorido. O azul, assim, você disse que tem outros tons, mas eu acho que o azul dá um efeito bacana. É, eu gosto do azul e do roxo também, dependendo do que vai ser feito. Ó, isso já deu uma borradinha, tá vendo? Aquele pincel redondinho... É o melhor pra quem borra. Mas se borrar, qual a dica pra tirar o borrado? Você pega uma esponjinha de maquiagem, com seu corretivo ou base que você usa, aplica um pouquinho. Tá. Chegou uma perguntinha pro Marcelo? Com certeza não é do Marcelo, porque o Marcelo não usa rímel, mas perguntaram pra ele. Foi você, Gigi? Ah, eu e da Gigi. Quando tá com o rímel preto por baixo, pode passar o rímel colorido por cima? Pode, não? Fica legal? Fica legal. Não, não tem necessidade. Você pode aplicar o colorido direto, mas se quiser passar o colorido em cima do preto, sem problema. Pode passar. Agora, unindo essas duas perguntas, quando você passa uma camada de rímel, aí aquele rímel seca e vai chegando o final do dia e você quer que ele volte a ficar aquele olhão bacana, você pode passar o rímel de novo? Como que a gente faz quando ele já tá duro no olho? Então, infelizmente... Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer. Você vai ter que tirar e aplicar de novo. Trabalhei o dia inteiro maquiada, no final do dia tem uma festa. Melhor coisa, se não tiver legal, é tirar e passar de novo, porque senão você vai encostar aqueles cílios e não vai resolver o seu problema. Vai ficar um horror, então não adianta passar por cima, tem que tirar os cílios que já tá velha e colocar os cílios. Um rímel novo. Ótimo. Vamos então, brigada primeiro pra Ana Flávia, né? Até daqui a pouquinho. Pode ficar aqui esperando as meninas, depois a gente vai mostrar todos os olhares. A próxima é a Agatha. Seja bem-vinda, Agatha. Tudo bem? Fique à vontade. A Agatha é tímida, né, Agatha? Te dá beijinho. Que linda. De cabelos ruivos. Quer dizer, provavelmente foi você que pintou o cabelo dela com a sua técnica, ou não? Não, não. Ainda não. A gente vai providenciar isso, né, Agatha? É, que você viu. A Pathy tem essa... Ela veio ensinar a técnica do cabelo, o pessoal ficou maluco com o cabelo colorido igual dela. Nossa, queria agradecer todo mundo. Foi bacana. Nossa, muito sucesso, assim, o pessoal mandando mensagem, a reflexão foi enorme. Muito boa. A gente fica feliz, porque é um feedback super positivo pra mim, pro programa. Nossa, muito legal. Beijo pra todo mundo, então. Vamos para a próxima técnica. E aí? Deixa eu ver. Você vai olhar bem pra ela. Vamos ver que cor que tá o olho dela. Vamos nesse aqui, que esse é diferente, super interessante, porque ele é pra alongar e ele é um pentinho. Que legal esse, também nunca vi. Olha só, meninos, que bacana. Eu vou girar pra vocês verem. Isso, ele é um pentinho, ó lá. Tem o lado mais grosso, o lado mais fino. E ele já deixa bem separadinho, bem alongado, sem excesso de produto. Que lindo. Então, ele é mais fácil ou mais difícil? Depende. Se você tiver prática em aplicar rímel, ele dá um resultado mais bonito. Entendi. Se você não tiver prática, é melhor usar o outro. O tradicional. O tradicional. Tá. Então, é legal tirar o excesso, né? Tira o excesso, porque ele vem com bastante produto. Vamos testar na Ágata, então. Vamos lá, no olhinho da Ágata. Ágata, olha nessa direção pra mim. Quero ver esse pentinho aí em ação. Adoro o rímel. Olha que legal, penteia mesmo. Você tá usando o mais fininho ou o mais grossinho? Aqui eu tô usando o mais grossinho. Tá. E embaixo, muda alguma coisa? Muda. Porque esse daqui, ele vem com mais produto, né? Então, você tem que tomar cuidado na hora de aplicar embaixo. Tá vendo? Eu usei o pentinho mais grosso, então o que ele faz? Ele dá uma unida em alguns cílios e ele vai ficar bem desenhadinho. Tipo de boneca. Que legal. Não, dá pra ver. Super. E embaixo? Embaixo. Tá irritado, olha. Ah, às vezes dá uma lacrimejadinha, né? Embaixo você vai pentear também. Eu acho que é fácil pra embaixo, né? É, embaixo tem que ser bem levinho. Ele alonga também, não? Ele alonga. Ah, então quem tem os cílios curtinhos, podem investir nesse pentinho que ele vai dar uma alongada. Agora, eu tenho aqui fantástico pra quem quer dar volume. Hum, gostei. Vamos lá? Vamos aumentar o volume dos cílios. Esse aqui é o seguinte. Ele é um duo. Tá. Um rímel duo. Duo. Primeiro, você aplica esse, que é o branco. Que é o branco. Eu já tinha visto, olha. Então, ele é pra aumentar o volume, o branco? Isso. Que bacana. E depois, em seguida... Em seguida, o preto. A gente vem com o outro que tá aqui também, já é no mesmo. O preto. Oh, que legal. Lembrando que a gente não tá falando de marca aqui. Deixa eu botar aqui pra aparecer os dois lados. Estamos mostrando o que já existe no mercado, com algumas opções para um efeito, um resultado satisfatório do que a gente quiser. Né? Então, nesse caso, é pra quem quer aumentar o volume dos cílios. Isso. Gostei. Vamos lá. Então, a gente vai começar com o branco. Então, a gente vai aplicar o branco. É mais noite isso ou de dia dá pra aumentar assim? Dá pra aumentar também. Você vai notar que se usou, ela vai ficar bem branquinha. A gente vai esperar secar um pouco. Passar embaixo. Olha lá. Tá. Então, não é pra sair com ele branco, não. Não, gente. O branco é pra usar embaixo, né? As línguas estão não utilizadas. Não. Não, é que às vezes a gente acha pra vender, fala que legal o branco e usa, né? E, na verdade, o truque é pra usar abaixo do preto. Isso. Por quê? Porque esse vai secar e ele vai dar uma engrossada, uma espessada nos cílios dela. E a gente vem por cima com o preto, que vai dar a cor, né? Aquele destaque que o preto dá nos cílios. Vamos ver. Eu tenho rímel marrom também, mas eu gosto mais do resultado do rímel preto, independente de se for loira, se for qualquer coisa. Tá. Olha lá, que legal. Vou aproveitar pra ver se... Nossa, gente, o Twitter bombou agora. Chegaram, tipo, 26 anos. Deixa assim, ligadona. Ah, deixa eu fazer perguntinha do Twitter. Pode. Fernanda, Fernanda Bebei. Fê, um beijo pra você. O rímel deixa o olhar mais bonito. Tô amando as dicas. Ai, que legal. Carol, amo rímel. Como fazer o rímel durar mais tempo? Pô, então como fazer pro rímel demorar mais pra gente perdê-lo? É a perguntinha da Sarah. Sarah, beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Oi, Sarah. Você pode usar um rímel à prova d'água, que ele dura mais tempo. Ah, no olho. Peraí, deixa eu entender. O produto, pro rímel, na verdade, não endurecer. Ah, entendi, entendi. Então, não ficar fazendo muito isso aqui, ó. Assim. Quando você vai usar, fica assim, 10 mil vezes. Não precisa, gente. Você tira uma vez, ele tem um reintensor de produto aqui. Não vem com excesso de produto, você aplica. Isso que a gente faz de ficar assim, ficar brincando, é péssimo. Entendi. Resseca e dura nada o rímel. Vai passar um mês e você já perdeu. Perfeito. Então, essa é uma dica legal. Deixa eu dar uma olhada como ficou, então, a Agatha. Vamos mostrar aí os dois olhinhos dela. Olha lá, um que tem a máscara de cílios branca por baixo, que aumentou realmente o volume. E o outro que você passou com o pentinho, que deixou ele todo abertinho. Gostei. Agatha, você pode ficar aqui do ladinho também, obrigada. E a gente vai chamar agora a Kenya. Vem pra cá. Seja bem-vinda. Tudo bem? Olha que olho lindo. Seja bem-vinda. Vamos testar, então, o rímel. Olha, o olho dela é claro. O rímel dá um efeito. Dá um efeito super legal, né? Fica muito bom. E aí, qual é o próximo? Então, o próximo é esse aqui. Então, vamos ensinar mais uma coisa? Gente, 10 mil marcas têm o mesmo modelo, tá? Então, mostra esse aqui pra mim. Vamos mostrar. Esse daí é um rímel de cerdas curtas. Tá vendo? Os pelinhos são bem curtos. Quando os pelinhos forem curtos, ele vai alongar os cílios. Certo. Então, quanto mais curtinho as cerdas... Mais alongamento. Ok. Quando os pelinhos forem mais compridos, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele vai dar volume. Tá certo? Então, a regra é essa. Pelinho curto, alonga. Alonga. Pelinho mais longo, comprido, dá volume. Aumenta o volume. Isso. Gostei. Vamos lá. Aplicar. Olha nessa direção pra mim. Olha, ela tem cílios longos. Ah, é. Olha que bonito. O dela dá pra até enrolar aqui, ó. Uma dica também pra quando você quiser aplicar curvando, é essa. Faça do lado de cima, se dá essa giradinha aqui, ó. E já vai curvando os cílios. Então, com as cerdas menores, é mais fácil de fazer isso? É mais fácil porque não borra. Ah, que legal. Ah, e essa pergunta da Camila é muito boa. Enquanto você vai fazendo, então, o olhinho da Quênia. Camila Candelo, um beijo pra você. Carol, sobre o rímel. Queria saber quantas camadas são necessárias. E o Corvex passa antes ou depois do rímel. Sensacional a sua pergunta. Tá cá, obrigada. E aí? Olha, aqui a gente tá trabalhando com uma ou duas camadas, né? Mais do que isso com horror. Mais do que isso não é necessário. Assim, você pode até à noite querer exagerar e passar três camadas. Tudo bem. Mas, assim, às vezes começa a ficar um pouco emplastado. Os cílios aí não dão um efeito legal. Entendi. E o Corvex? O Corvex. Vamos aqui? Vamos fechar com o Corvex? Quando a gente... Antes ou depois? Então, sempre antes, gente. Se você aplicar o Corvex depois do rímel, você pode acabar quebrando os seus cílios. Porque ele dá aquela secadinha, fica sensibilizado e se você usa o Corvex, acaba quebrando. Entendi. Então, sempre antes. Vamos usar aqui o Corvex. Menina, ela furou fila dos cílios. Olha que cílios grandes, que lindos. A gente encaixa aqui e aperta. Tá. Dez segundos. Não... Assim, dá uma aflição olhando, né? Mas eu acho que... Pronto. É uma questão que já virou. Que máximo. É uma questão até de prática, né? Olhar lá no espelho direitinho. O Corvex não vai cortar nada. Não. E aí, pra gente fechar, então... Então, agora... Vamos usar o Corvex. Agora, vamos ver o que vocês querem. Eu tenho aqui o de sede das longas, que... Vai aumentar o volume. Que vai aumentar o volume. E tem o roxo também, como vocês querem. Vamos colocar o roxo. Vamos colocar o colorido. Legal. Diferente, diferente. Vamos no roxo, então. Vamos no roxo. Olha lá. Quer mostrar? Quero. Olha o tom de roxo, que baca. Eu e as cores. Adoro. Ah, você é toda colorida. Já mandaram aqui. Ai, fala que o cabelo dela é lindo. É muito legal. Ela veio já contar do cabelo, mas ela volta. Eu sei que vocês gostaram dessa pauta, a gente vai fazer de novo. Hum. Olha lá, como já vai dando o efeito também. Ficou bonito o roxo. Ficou. Ficou bem discreto, elegante. O azul, ele dá mais destaque, assim, que o roxo. Que o roxo. É o roxo, ele fica mais próximo do preto. Mas como ela tá com o olho rosa, eu achei que o roxo ia combinar melhor. O rímel marrom é legal também, então? Então, o rímel marrom é legal pra quem quer ficar mais discreta e tal. Existe o rímel incolor, que o pessoal usa na sobrancelha também. Eu prefiro pra dar aquele efeito. Você pode estar com... É o que você disse no começo. Você pode estar com a pele e passar o rímel preto. Você já fica super bem. Tá lindo esse olho dela, hein? Nossa, maravilhosa. E ainda com uma sombra que tava colorida também, rosinha embaixo. Vamos lá. Ficou uma graça, arrasou. Muito obrigada, Kênia. Também vou pedir pras meninas ficarem ali, uma do lado da outra, que a gente vai mostrar os olhinhos. Enquanto isso, vou agradecer mais uma vez o trabalho da Pathy Lopes, quando vem ao programa Arrasa. Ela que é maquiadora, ela também entende tudo de cabelo. É assim, colorida. As mechas, coloridas. As mechas. Podem procurar a Pathy, que sempre vai ter dica bacana. No telefone, 0 operadora 11, 8231 9801. 8231 9801. O Facebook dela é o www.facebook.com.br Visual Trends. Visual com dois L's. Visual Trends. E aí lá, você terá muitas dicas. Todas dicas. Obrigada, Pathy. Obrigada, Lopes. Mais uma vez, muito bacana. Adorei as dicas. E as meninas aí com os olhos, agora impecáveis, lindas. E o rímel faz diferença sim. Não dá pra sair sem rímel, hein, mulherada? Vamos usar e abusar de todas essas tendências. Olha lá que legal. Olha que olho lindo. Arrasou. Meninas, muito obrigada. Um beijo enorme pra vocês. E até a próxima. Pathy, obrigadão.